Fala pessoal, beleza? Mostrar aqui pra vocês um método de a gente está multiplicando as armas no jogo da Idle Island Rite Tech. Então a gente vai ter que ter nosso inventário todo equipado com armas, tem que ter um dos slots ocupado com álcool e vamos selecionar a arma que queremos multiplicar. No caso eu vou estar multiplicando essa arma com munição infinita. Então a gente seleciona a arma, dropa ela no triângulo, a gente vai ocupar esse espaço com outra arma, a gente coloca a mão nua e a gente pega a arma. Então feito isso a gente vem no inventário com algum NPC, aperta quadrado, vai na arma, aperta X, vai no inventário do NPC e aperta X. Feito isso a gente aperta a bola e a gente está com a arma em mãos. Agora a gente só vai dropar essa arma infinitas vezes aqui no chão. Então é só segurar triângulo que a gente vai dropando aqui arma infinita. Então no caso eu estou dropando uma arma que tem munição infinita. Então caso alguém tem interesse de ter arma com munição infinita desse jogo, pode estar comentando aí embaixo no vídeo que eu posso estar disponibilizando essas armas. Então a gente vem depois de fazer todo o processo de multiplicação e pega as armas. Então por a gente ter o álcool equipado no nosso inventário, a gente consegue pegar todas as armas. A gente vem aqui no inventário, observem o tanto de rifle que a gente conseguiu multiplicar dessa arma. Então é uma arma que tem munição infinita, então bastante útil. Então se a gente quiser vender, por exemplo, a gente vende por um valor de 8.486. Então é um método de você multiplicar suas armas e também conseguir bastante grana no jogo. Então essa foi a dica pessoal, se você gostou dá o like, considere se inscrever no canal. Até a próxima, valeu!